Aham, aham, ok, aqui, ô Dalia, me passa bem aí a chave de fenda, rapidinho. Porra, pra que você quer a chave de fenda? Porque eu tô fazendo uma atualização aqui no Jack, e eu preciso da chave de fenda aqui pra mover uns negócios aqui dentro dele. Ah, tá bom, então dá pra buscar e eu volto. Tá, eu vou terminar aqui de fazer a atualização. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que essa atualização não vai se fazer sozinha, não. Por fim nos encontramos de novo. Tchau, tchau, tchau. Ok, vamos ter um acerto de contas. Ah, Thomas, o que? Olá, Raul, você lembra de mim? Ah, o que você... Não, não pode ser... Você... Sim, Raul, depois de praticamente quase uma década e quatro anos, eu estou de volta. Uma década não, vinte anos. Eu estou de volta, rico! O verdadeiro líder dos tucanos. O que você faz aqui, rico? Eu já não tinha dado o cargo de líder pra você? Sim, mas deixa eu explicar tudo o que aconteceu de uns tempos pra cá. Vamos voltar no tempo, Raul. Lá em 2004, quando a gente ainda era uma sociedade de tucanos. Bird Island, 2004, quando nada era destruído. Nós tucanos tínhamos um probleminha, porque a gente sempre sofria acidentes com crianças ou qualquer outro tipo por causa dos nossos bicos grandes. E olha lá, meu povo, aquele daí é o cara. E como qualquer pessoa normal, a gente não gostava nem um pouco disso, afinal a gente não era amado por ninguém da ilha. Por isso construímos uma civilização bem longe de tudo envolvendo aqueles dos pássaros. Não era muito grande, afinal a gente já era poucos tucanos na ilha. Mas você e eu, Raul, éramos braços direitos um do outro. Você era o líder e eu era seu braço direito. Você é quem sempre dizia o que fazer pros outros tucanos, lembra? Ô Raul, mas e a sua irmã? O que ela tem que ela não tá aqui com a gente? Ralo, ralo, ralo. Meu filho, meu filho, meu filho. Da minha irmã, magicamente, todo mundo da ilha gosta dela. Ai, mas não queira saber o motivo. Agora você me deixou curioso, qual que é o motivo? Ai, se eu falar o vídeo vai ser desmonetizado. Tá, mas me diz pelo menos subliminarmente o que ela faz. Ela trabalha em um lugar que começa com pé e acaba com... Ó. Eita prela, eu não quero nem imaginar que lugar é esse. Não, não, não queira saber mesmo não, tá meu filho? E eu como seu braço direito eu sempre fiz o cargo de líder pra mim. Até que chegou um dia em específico, onde eu tomei coragem e fui falar com você. Raul. Que foi eu que precisei de ajudar alguma coisa? Não, preciso de reconhecimento. Como assim? Eu desafio você para um duelo. O quê? Um duelo? Sim, um duelo. Quem ganhar vai virar o novo líder dos tucanos. No caso, se você ganhar, você continua sendo o líder. Mas se eu ganhar, eu vou ser o líder. Aceita, 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 aceita. Calma aí, galera, calma aí. Ah, bom, Rico. Tá bom, eu aceito o seu desafio. Ha, ha. Ótimo. Bom, às meio-dia, bem aqui, nesse exato local aqui. Você prepare. Eu já estou preparado mesmo há muito tempo. Ha, ha, ha. O que será que ele quer dizer como estou preparado há muito tempo? É, não sei lá. É, ele tem essas doidices mesmo. Verdade. Meio-dia naquele mesmo dia. Bora, 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 bora. Vocês estão animados para a gente ver a batalha do século? Sim! Pois então, preparem suas pipocas e vamos assistir a sua incrível batalha. Raul, o tucano bumerangue. Contra Rico, o outro tucano bumerangue. Você se preparou, Rico? É claro que eu me preparei, meu colega. É claro que eu me preparei. Pois então, vamos começar essa batalha. No 3, 2... Ha! Ah, parece que alguém está querendo brigar. Ha! Ha! Pfff! Se prepare, você vai perder para mim. Haul! Ah, isso aqui você vai ver, seu idiota. Ha! Ah, assim que você quer, né? Então... Ha! Ups! Ah, volte aqui! Pfff! Ai! Um, dois, três... Eu ganhei! Ai, ai, ai! Nossa! E como no acordo, você oficialmente não é mais o líder dos pecantes. Eu sou o líder. E minha primeira atitude como líder é expulsar você do grupo. O quê? Sim, a partir de hoje você estará expulso de nosso grupo. Não, 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 você não pode fazer isso. Posso sim, eu sou o novo líder afinal. Vai embora. E nunca mais dê as caras aqui de novo. Está me entendendo, Raul? Tá bom então, Rico, tá bom então. Mas algum dia eu ainda vou voltar, tá ouvindo? Isso é fala de vilão muito clichê. Sai daqui agora! O mundo dá voltas, Rico, o mundo dá voltas. Bom, agora que eu sou o líder, eu vou explicar as novas regras do nosso grupo. Rico, Rico, Rico. Mostra pra você que o karma realmente existe. E pode durar um, três, vinte anos. Alguma hora o karma vai acontecer pra você, Rico. Alguma hora vai acontecer. Lembrou Raul? Ah, mesmo. Olha aí onde você está agora. O karma realmente existe. Deixa eu te explicar o que aconteceu depois. Depois que você saiu do cargo de líder, praticamente ninguém aceitou a minha liderança. Então, com o passar dos anos, vários tucanos foram saindo até que o único tucano que realmente restou foi só eu. E aí você já sabe o que aconteceu depois, né? Sim, aí eles passaram sendo destruídos e tal. Aham. Muitos tucanos, o ralo, um monte de gente migrou pra cá. Enquanto todos ficaram lá na Bird Island. Só que a questão é que ninguém aceita a minha liderança. E eu tenho certeza que o verdadeiro culpado disso tudo é você. Eu não. Pode falar que... Ah, não. Eu não. Vai gaguejar agora, é? Não, mas o culpado não é eu não. O culpado é você que não foi um bom líder. Como não, meu filho? Como não? Não foi você que jogou maldição pra cima de mim falando que o karma existe e tal? Eu escutei. Você acha que eu sou surdo? Não, eu escutei. Você estava ligeiramente perto de onde você falou que o karma existe e tal. Isso realmente prova que o karma realmente existe. Cala a boca! Você vai! Você vai! Você vai! Eu morrer! De jeito nenhum! Não há ninguém que pode salvar, Raul! Ninguém! Eu acho que não! O quê? Pfff! Toma essa, seu idiota! Pfff! Ah! O quê? O que foi isso? Pfff! 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 Raul, você tá bem? Tô sim, Dália. Muito obrigado. Ah! Então é assim, né? Parece que você foi um dos poucos que não foi excluso da sociedade. Você, pelo que eu estou vendo, conseguiu amigos, né? Inclusive esse bicho estranho. Ei! Não fale assim de Jack! Por isso lá é nome de robô! Ai! Bom, Raul! Eu vou fazer a mesma proposta de novo. E se você não aceitar, eu mesmo destruo essa ilha. A ilha dos pássaros foi destruída por outra força. Mas essa aqui vai ser destruída por mim se você não aceitar essa proposta. Se eu ganhar, serei o novo Raul desse lugar. Se você ganhar, eu vou embora e nunca mais volto. Está ouvindo? Aceita essa proposta ou não? Vai arregar ou vai aceitar? E agora, gente? Raul, você tem que aceitar, senão ele vai destruir a ilha. Você tem que ganhar. Eu confio em você, Raul. Tá bom, Rico. Eu aceito o seu desafio. Ah! 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 Boa, Raul. Ok! Como sempre, só que dessa vez já passou dos meio-dia então. Às 3h, em qualquer lugar você tem que procurar. Tchau, Raul. Ok, né. Vocês ouviram ele. Eu tenho que participar desse duelo. Senão nossa ilha será destruída. Eu confio em você, Raul. Você vai destruir aquele cara. Obrigado Jack, você é um robô Você é um robô Especial pra mim Obrigado Ok, agora se me permitem Eu estou indo treinar Boa sorte Boa sorte Raul Eu acho melhor a gente Seguir ele quando ele for batalhar Pra se algo acordar errado, a gente pôs ir ajudar ele Boa ideia Dália Vambora Ok Eu vou fingir que esse sato aqui é o Rico Rico, nos encontramos de novo Não, 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 essa fala é muito genérica Rico, se prepara pra ser derrotado Não, não, também é muito genérica essa frase Não, não, não Rico Você não vai destruir Essa ilha hoje Boa Raul, boa, isso, isso você tem que falar Bom Nossa Quem diria que ver o Raul Treinando é tão vergonhoso Ah, ah, ah Shhh, você vai entrar pra escutar a gente Ah Ok Eu acho que eu tenho que Eu acho que eu deveria treinar Com alguma outra coisa Que não fosse só um bloco Uma pedra Ok Dois bonecos testes do Rico Toma Muito treinamento E vergonha alheia Depois Ok Acho que estou preparado Pra lutar contra o Rico De novo Ai, meu Deus do céu Tomara que eu não perca Se eu perder Também talvez eu possa morrer Porque o Rico dele é bastante afiado Vambora Essa é a luta que eu esperei Minha vida inteira pra ter Bora seguir ele, bora seguir ele Rico Você não irá destruir Essa ilha hoje Meu amigo Sabe Nunca pensei que esse dia chegaria Mas Chegou O momento em que eu vou lutar contra você Definitivamente E essa luta Vai valer sua vida Ok Deixe de mimimi E vamos Para a batalha Volte aqui Venha Desista Você não vai ganhar De mim É o que você acha Raul Toma Desviei É o que você pensa Desviei de novo Você é muito ruim Isso sabia Eu posso não ser bom Em acertar os outros Mas em Atacar os outros Eu sou bem bom Sabia Pra quem disse que treinou Parece que você não fez mal Nenhuma mosca Realmente Não dando muito certo Lutar do jeito que eu sei Eu preciso lembrar de alguma coisa O que O Alejandro Ele me ensinou Algumas técnicas Deixa eu lembrar Já sei Já sabe o que A hora que vai perder Pois acertou É agora Agora vou lhe mostrar Quem deveria ser O verdadeiro líder Dos tucanos Mas você realmente foi Por um tempo Você não se esquece Disso não Claro que não esqueço Do que você fez Eu já disse Que não fiz nada seu Muito bom Muito bom É meu amigo Eu vou aproveitar Que ele está distraído De cansado O que Onde você foi Que surpresa Minhas costas Minha testa Esse foi um bom jogo Mas é uma pena Que já está na hora De morrer Um Dois Três Nos vemos no inferno Não Agora Ai 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 Minhas costas Ai Tchau Tchau Tucano idiota O que Não Ai assim né Rau trapaceiro Rau Você está bem Eu acho que não Eu acho que não Pois então tá Rau trapaceiro Eu ainda vou voltar Tá ouvindo Esse não foi um jogo limpo Você se amou reforços Não é Eu vou voltar E vou voltar Cala tua boca Desgraçado O que Ai Não Meu rosto Boa Jack Boa Agora vamos socorrer o Rau Ele tá Peraí Meu Deus Ele tá muito machucado Jack Leva ele Vamos 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 Rápido Rápido Obrigado Dália Ai Não tem de que Rau Não tem de que Eu Eu Te amo Eu também Rau Sem tempo Pra namoro Vamos socorrer o Rau Tem razão Jack Olha só Priscilo Gacha Tudo aqui foi destruído Alguém passou por aqui Há muito pouco tempo atrás Boa observação Asa mortal Obrigado Nossa senhora Que deselecante Hã Quem são vocês Olá meu amigo Meu nome é Mauro Esse aqui é meu amigo Alos Aquele ali é meu melhor amigo Asa mortal Oi E eles são Robin e Barão Ramfow Por que vocês me libertaram Uai A gente tava de vindo ali E a gente decidiu ajudar você Hã Muito obrigado então Bom Agora Deixa eu seguir meu caminho Eu tava preso Tchau Não pera 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 O que foi? Por que você tava aqui? Ah meu amigo Uma longa história Eu tava basicamente batalhando com outro tucano Inimigo meu Hã E esse tucano faz parte dos Angry Birds? Hã Eu acho que sim Por que? Boa 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 Estamos procurando um indivíduo chamado B A O qual quer eliminar de vez esses Angry Birds Pra poder construir um império gigante aqui nessa ilha Onde nós seremos os seus servos E também ele vai escravizar todo tipo de vida aqui nesta ilha Pera aí Império É Acabar de vez com os Angry Birds? Me conte mais Mauro Me conte mais Bom Ok Eu te conto mais Bom Eu e os outros Queremos entrar para o grupo desse BA aí Só que a gente não sabe onde é que ele tá Por isso que nós estamos toda hora procurando e recrutando mais gente Pra se a gente encontrar os Angry Birds de novo A gente tem mais força E derrotá-los Hã Interessante 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 A gente quer uma proposta Vocês juntam a gente E aí você destrói aquele seu amigo Aquele seu inimigo tucano Eu topo sim senhor Ae seja bem-vindo ao grupo Ae seja bem-vindo ao grupo Meu nome é Rico Rico Bem-vindo ao grupo Finalmente eu vou poder me vingar do Hal de vez Sem estar sozinho Esse é o tucano que você tava lutando? Hal? Sim Você conhece? De jeito nenhum Na verdade Ele não é um tucano verde? Sim Sim Eu já batei com ele e os outros amigos dele No temporal que deu Não sei se você tava aqui Tava não Cheguei ontem aqui na ilha Você é de onde? I dos pássaros Mas enfim Mauro Vamos falar sobre negócios Vambora sim falar sobre business Então Mauro Por que que eu... Ai Ai Onde é que eu tô? Eu tô na tal terra Onde os Angry Birds vivem? Aparentemente sim Bom Agora eu só tenho que encontrá-los Bom Mas onde será que eles estão? Ah Quem é você? Você é um alien? Não menina Não Venha comigo De jeito nenhum Nem conheço você Mas eu ouvi falar de você querendo vingança contra uns Angry Birds Não é? Sim Sim É Então eu também quero vingança contra eles Hã? Bom Não é exatamente uma vingança Vingança É mais Tirá-los do meu caminho Entendeu? Por que? Ah Eu te explico Se você vier comigo Eu vou dar um voto de confiança pra você Meu Deus Você sabe voar? Sim Oxe Gente Você não sabe voar não Não Estranho Mas enfim Vambora grandão Espera por mim Luz do meu caminho Luz do meu caminho Luz do meu caminho Obrigado.